Música Dos unidos, Arlindo e os oito baixos Dos unidos, Arlindo e os oito baixos São dez dedos, oito baixos, o apeleiro No rojão, foda e frouxa, danada Pé de bode no baião São João tá animado A bandeira vai sair, seu arlindo tá virado Pé de muro, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Folha seca cai Amarela no barbante cai Na bandeira de São João a morena sai Da janela no balanço cai Na pisada do baião Do baião Do baião Do baião Do baião Do baião Dos unidos, Arlindo e os oito baixos Dos unidos, Arlindo e os oito baixos São dez dedos, oito baixos, o apeleiro No rojão, foda e frouxa, danada Pé de bode no baião São João tá animado A bandeira vai sair, seu arlindo tá virado Pé de muro, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Folha seca cai Amarela no barbante cai Na bandeira de São João a morena sai Da janela no balanço cai Na pisada do baião 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 Dois Unidos, Arlindo e os oito baixos Dois Unidos, Arlindo e os oito baixos